A avaliação diagnóstica do avaliar E3 está bombando. Toda hora sai uma novidade. Agora temos mais uma opção para corrigir erros de enturmação ou de alunos faltando nas salas. Quer saber como? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo como fazer isso. Vem comigo! Fala pessoal, professor Heldo, com vocês. Vocês já devem estar enjoados de me ver aqui falando do avaliar E3, não é? Mas aqui vou eu com mais uma novidade. Dessa vez o pessoal da Seduc e da Get Edu preparou uma função super interessante para nos ajudar a corrigir alguns erros que estão surgindo. Eu já ajudei vocês a corrigir quatro erros que mais estão atrapalhando nesse momento na hora do aluno responder a atividade. O vídeo disso está aqui no card e também vou deixar na descrição. Antes de iniciar, galera, já vai aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Vocês não sabem o quanto isso ajuda quem está ajudando vocês. Vai lá, gente! É de graça! Falando em de graça, fica até o fim do vídeo que eu tenho uma novidade muito legal para vocês. O problema que nós temos para ser corrigido aqui é que as equipes gestoras não têm acesso às salas da avaliação. Por quê? Para não confundir, para não atrapalhar com as centenas de salas que a gente já tem dentro do Classroom lá do gestor, não é? Assim, para ajudar, foi criado um novo script, um link, que os NTEs das CREs já têm e devem estar encaminhando para a maioria dos gestores. Mas eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo. Ah, já aproveita que você vai ali embaixo para clicar no link, fazer esse passo a passo e já deixe o seu comentário. Diz o que você está achando dos vídeos, se eles estão ajudando, se eles não estão ajudando vocês. Coloca ali alguma dúvida que você está tendo. Ajuda bastante que eu posso trazer para vocês mais conteúdos. Não só sobre o Avaliaretri, mas quem sabe do Easy, do Escola RS ou até do Classroom. O que nós vamos fazer? Você vai clicar nesse link e vai abrir para vocês uma página no Google ou no navegador de vocês e vocês vão ter acesso a uma nova escola. É, sabe o e-mail do gestor que você tem? Nós vamos criar um novo e-mail. Vou mostrar para vocês passo a passo como isso vai funcionar. Não esquece que no final eu tenho uma novidade bem legal para vocês. Ao clicar no link, você vai ser encaminhado para a página de login do Google. Você vai fazer o login com a sua conta do Educar, do diretor da escola ou do vice-diretor também funciona. Essa é a página que nós vamos encontrar. O que a gente vai fazer aqui? Colocar o número do censo da escola, o Inep da escola. Ah, é o meu nome e lembra do Inep da minha escola. Não tem problema. Como é que você vai fazer? Vamos lá no Easy. A gente entra no Easy pelo nosso login de gestor. Vamos em estabelecimento. Coloca o número do estabelecimento. Ok. E aqui nós temos o ID do MEC. Esse é o ID do MEC. Você vai copiar o ID do MEC, vai voltar para o script, vai lançar aqui e clica em buscar. Nesse momento, vai ser criada uma nova conta do arroba educar da escola. O e-mail do gestor de vocês é escola2021.o número do Inep. Dessa vez, ele é um pouquinho diferente. Ele é o número .avdiag. Seria o quê? Avaliação diagnóstica arroba educar.rs.gov.br. E uma senha provisória também foi gerada. O que eu vou fazer quando eu chegar aqui? Eu vou clicar em acessar. Ele vai vir de novo para vocês, então, se identificarem na sua conta do Google. Você vai ter todas as suas contas e você vai vir na última opção, usar outra conta. Vai aparecer para vocês colocarem aqui um e-mail. Vocês voltam para a página do Google. Copia esse número todo aqui, esse e-mail todo aqui. Seleciona, CTRL C, ou então aperta o botão direito e copiar. Volta para o login. Cola ele aqui. Clica em próximo. Aí ele vai solicitar a senha. Vamos voltar para a página do script. Seleciona a senha aqui. Copia ela. Cola ela aqui. E próximo. Aceitamos aqui a privacidade. Depois que você clica em acessar, ele vai aparecer esta mensagem para você. Confere aqui se é da escola e clique em continuar. Pessoal, aqui você vai ter acesso a todas as turmas da avaliação diagnóstica. Não tem as turmas normais do aluno, mas só as da avaliação. Qual é a vantagem de eu ter essa conta? O meu aluno não estava... Aluno novo. Começou ontem, começou semana passada. Gerou o e-mail do Classroom dele, mas ele não está na avaliação diagnóstica ainda. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na turma 211. Vou vir aqui em pessoas. Ah, ele sempre vai dar esse aviso. Vou vir aqui em pessoas. Com o e-mail do educar do aluno, eu venho aqui em mais. E coloco o e-mail dele. O que eu posso fazer também? Se tem 5, 6 alunos que não se cadastraram, você pode copiar aqui e fazer um convite para eles, lançando nas turmas normais do Classroom dele. Certo, pessoal? Então, com isso aqui, vocês conseguem trazer os alunos, enturmá-los. Então, tem um aluno que está na 211, mas ele é da 212. É só vir aqui, excluir ele e incluir lá. Pronto. Super fácil, super tranquilo. Com isso, você consegue enturmar os seus alunos. Você também pode verificar se está tudo certo, se não está faltando alguém, aluno de busca ativa, que não vai te dizer se está ou não está na turma. Você pode verificar por aqui também, que daí você tem todo esse acesso. Muito bom, não é? Muito legal. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E agora, aquela novidade. Achou que eu estava só enrolando vocês, né? Não, jamais faria isso. É o seguinte, dia 12 de junho, sábado, que por sinal é sábado letivo, eu vou estar realizando uma formação gratuita e totalmente online, aqui mesmo, no meu canal do YouTube. A formação será sobre metodologias ativas, com foco em sala de aula invertida e no modelo virtual aprimorado. Colocados em prática, pessoal. Várias escolas já definiram sua participação. Se você, gestor, se interessou, eu vou deixar no card o lembrete para a live e na descrição um link para o formulário de adesão da escola. Basta você acessar o formulário, que vai ter todas as informações. Quero lembrar vocês que vai ser totalmente gratuito, online. Porém, se a escola resolver participar em massa, vai ali embaixo, acessa o formulário, responde ele. Vai ter algumas informações bem interessantes para vocês. Certo, pessoal? Então, vem comigo aprender um pouquinho mais sobre esse assunto e entender como tirar essas metodologias do papel e pôr elas em prática. Ok? Valeu, um forte abraço.